Cara, tá no meu horário de live, eu não me divirto no horário de trabalho não, pô, toma uma vergonha na tua cara, mano. Você acha que eu vou jogar, parar lá e pra jogar Final Fantasy, me respeita, velho? Qual que é o teu horário de trabalho que ninguém sabe? Caralho, cara, na moral, mano. Eu nem sei qual que é o horário de trabalho, né, velho? Ai, mano, o cara nem trabalha, só faz live e manda uma dessa, velho. Oi, fala, Galaxy.